Oi, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam em ótimo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Alba Sopi e a gente piscou e já é Natal, né? Então hoje eu vou mostrar pra vocês as primeiras comprinhas de Natal e assim agora em diante. Vou fazer DIY, ensinar vocês a fazer algumas coisas, espero que vocês gostem aí. E deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra você não perder nenhum tipo de notificação. E bora pra mais um vídeo. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei na 25, algumas coisas que eu vou fazer DIY. E algumas coisas pra complementar o que eu já tenho aqui, né? E pra vocês que não sabem, esse ano a minha decoração vai ser um vermelho mais pro vinho, assim, um vermelho mais queimado, né? E dourado e branco, vai ser o que vai predominar. Então eu vou ensinar vocês a fazer algumas bolas de Natal, né? Na cor dourada, na cor branca, porta-retrato, essas coisas. E eu espero que vocês gostem e fiquem aqui comigo. Então eu vou mostrar pra vocês agora as coisas que eu comprei. Bom, menina, pra fazer o DIY, eu acabei comprando essa... Eu não sei como é, eu sei que é peludinho, ó. Ela é bem peludinha, assim, ó. Eu comprei um metro, que eu vou fazer almofada com ele e as bolas de Natal também. Como eu falei pra vocês, o meu Natal vai ser todo branquinho, tá? Aí eu comprei essas almofadas, assim... Essa almofada não, esse enchimento de almofada. Ele é assim, ó, quadradinho, sabe? Eu comprei ele assim, mas... É, né, quadrado, é retangular, na verdade, né? Aí desses eu comprei dois, ó. Eu quero fazer duas almofadas, tá? Foi R$6,90 e esse aqui foi R$35,00 o metro desse pano. Eu comprei tudo na R$25,00. Na R$25,00 também eu comprei algumas bolas de isopor, ó, que eu vou fazer os DIY, né? Esse aqui acho que foi R$15,00 que eu paguei 10 bolas. Só que essa é a maior que tem, a número 10, ela. Ainda na R$25,00 eu comprei essas flores aqui, ó. Comprei essa branca, né? Que ela é assim, bem bonita, ó. E comprei essa outra aqui, que ela é... Ela é mais um... Ela é branca... É mais um champanhe com esses brilhos, ó. Então eu comprei essas duas aqui. Ó, os modelos são um pouco diferentes, ó. São assim, ó. É assim o modelo. Então, de cada uma eu comprei 10, ó. Tá aqui, ó. Comprei 10 dessa. Porque eu vou fazer também com elas, eu vou fazer as... Eu vou fazer as... Como é que fala? As guirlandas, né? Então, eu vou usar na árvore e vou fazer as guirlandas. Então, uma parte eu vou fazer as guirlandas, outra parte eu vou fazer a árvore. Eu contei assim, seis pra árvore e quatro pra cada guirlanda, ou duas pra... Aqui, aí depois eu vou ver como que eu vou fazer, tá? Então, assim, eu gostei muito. Eu achei... O preço foi bom. Acho que foi R$5,90 que eu paguei. Ela é bem bonita. Ela é um... Aqui é um... Tipo um veludo, tá vendo? É tipo um veludo aqui, ó. Eu gostei bastante. Essa daqui já é mais diferente. Ela é brilhosa. Ela é bem brilhosa, ó. É um pouco mais fina, mas é brilhosa. É... Elas são o mesmo tamanho, como vocês podem ver, ó. Elas são os mesmos tamanhos. Como a minha decoração vai ser toda branca, eu já tenho algumas coisas brancas. Então, eu já aproveitei e já comprei pra fazer as guirlandas pra não faltar. Porque eu tenho três guirlandas e uma é bem grandona, que é a que eu coloco na sala, tá? Então, é isso que eu... É... Parece que essa daqui foi R$4,90. E essa R$5,90. Não chegou a seis. Foi mais ou menos esse valor aqui, tá? É... Eu comprei... Essas daqui eu comprei na Matsumoto. Na Matsumoto também, eu comprei essa folha aqui, ó. Que eu achei ela bem bonita. Aí, eu comprei ela pra também compor a decoração de Natal. Acho que foi R$10,00. Ou R$12,00. Acho que foi mais ou menos isso. R$10,00, R$12,00, ó. Eu achei ela bem bonita. Ela é tipo... Parece que ela é uma madeira, mas ela é um plástico, assim. Ou um vidro, uma coisa assim. Mas ela é bem bonita, ó. Não sei se foi R$10, se foi R$15,00. Acho que foi R$10,00 que eu paguei nela. E lá na Matsumoto também, eu comprei essa bandeja aqui, ó. Que essa bandeja, eu quero usá-la pra várias coisas. Inclusive, colocar umas bolas aqui em cima da mesa. Mas eu não sei se eu também quero fazer um arranjo. Eu quero fazer tudo. Eu quero fazer um arranjo também. E ela foi... Acho que foi R$9,00. Ou R$8,00. Lá na Matsumoto também, eu comprei um... Eu comprei os arranjos que eu amei. Que foi esse aqui, ó. Que eu quero mais ou menos fazer o meu Natal branco e dourado, né? Que vai predominar. Mas eu quero colocar um pouco desse vermelho mais, sabe? Um pouquinho mais afastado. Então, eu comprei esse galho aqui, ó. Só que esse galho... Eu tô pensando se eu faço ele em dois, sabe? Tá vendo aqui, ó? Se eu quiser tirar... Dá pra tirar e fazer duas partes. Porque eu quero colocar ele na árvore. Na árvore de Natal. Eu não sei ainda. Eu tô vendo como que eu vou fazer ele. Mas ele é bem bonito. Pera que eu vou mostrar pra vocês. Ó, ele é bem bonito, ó. E eu quis, assim, tudo, assim... É... Nevadinho, sabe? Eu quis eles todos nevadinhos. Tá vendo? E desse daqui eu comprei três. Mas eu quero... Eu vou voltar lá. Se tiver mais, eu quero comprar mais, tá? Então, eu comprei três dele, ó. Eu comprei esse aqui também. Que eu gostei desse negócio aqui, ó. Ó, aí desses aqui eu comprei três. Foi... Treze reais cada um. Eu achei o preço muito maravilhoso. E eu comprei três. Isso aqui foi na Matsumoto, tá, gente? Agora, na Matsumoto também... Eu comprei esse daqui. Que eu me arrependi. Porque eu não comprei mais. E quando eu voltei, não tinha. Eu comprei também esse galho aqui, ó. Que eu gostei... Ele tá assim juntinho. Porque eu comprei faz um tempinho já. Eu comprei, acho que foi em setembro, ele. Também foi treze reais. E eu gostei bastante dele. Aí, eu tava pensando em tirar assim, ó. Tirar ele assim, sabe? Tipo, esses galhinhos aqui. Fazer tipo os piquezinhos pra colocar na árvore. Eu acho que vai ficar bem bonito. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante dessa pegada. Mais nevada também. A árvore também é nevada, né? Como vocês sabem. Dele, eu comprei três. O outro, eu não sei onde eu coloquei o outro. Mas foi três desse aqui que eu comprei. E eu gosto bastante. Do estilo dele, assim. Que é mais ou menos isso que vai ser o Natal mesmo, tá? Essas coisas que eu comprei na Matsumoto. Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei também essa árvore de Natal aqui. Que eu quero fazer um DIY, né? E aí, eu vi lá. Tipo, acho que era 60 reais. Uma coisa assim. E eu quero... E aí, aqui embaixo é um... É um baldinho de metal. E eu quero fazer isso também. Aí eu comprei pra isso. Aí eu vou enfiar assim e colocar o balde de metal. Aí, só que a de lá, ela tinha esse coisinho. Esse aqui eu comprei na Matsumoto também, ó. Pra fazer esse DIY. Então, eu quero tirar esses aqui, ó. Vermelho. E vou colocar esses dourado. Já tem um douradinho aqui, ó. E vai ficar perfeito. Aqui também, não sei se você coloca outra estrela que eu tenho aí dourada. Aí eu vou ver direitinho. Mas é um DIY que eu vou mostrar pra vocês, tá? Esse aqui eu comprei na Riso. Mas pra fazer realmente esse DIY. Lá também eu comprei... Gente, eu amei tanto. Eu comprei isso aqui, meninas. Olha só que lindo. Pra fazer uma decoração. Aí tinha dois tamanhos, né? E eu comprei o maior. Olha só. Eu gostei muito. Ele tem um anjinho aqui dentro. É como se fosse um vidro, né? E dentro tem um anjinho. É bem bonitinho. Aí tem essa pegadinha mais douradinha aqui. A pegadinha que eu quero. Esse aqui eu comprei pra enfeitar mesmo. E eu não vou mexer nele em nada. E lá também eu comprei esses... Que foi um real cada um, né? Esse aqui foi R$10,90. E esse acho que foi R$8,00, R$10,00 também. Acho que foi R$10,00. Os dois foram R$10,00, na verdade. Pra você dar o presente, você colocar. Toda vez eu sinto falta disso. Aí aqui tem o... Ó. Você escreveu o nome. Os agradecimentos. Ó. É bem legal. Aí eu comprei alguns. Vou voltar lá e vou comprar mais. Eu comprei esse modelo. Esse modelo aqui. Só que aí quando eu voltar lá eu quero comprar modelos diferentes. Porque eu sou tão esquecida que capaz de eu dar o mesmo pra gente pra mesma pessoa. Eu faço essas coisas. Gente, sou doidona. E aí foi essas coisas que eu comprei. Eu gostei bastante. Essas comprinhas. Lógico, que eu quero comprar mais coisas. Inclusive eu quero comprar árvore, né? De 2,10 metros. Que eu vou colocar aqui na sala. Ano passado eu comprei uma de 1,5 e uma de 1,80. A de 1,80 vai ficar no meu quarto. De 1,5 no quarto dos meninos. E eu vou... Ver a decoração que eu faço. Deixa aí o que vocês acham que eu devo fazer. Ó. Eu também comprei essa lâmpada aqui, ó. Essa lâmpada aqui pra colocar ali na sala. Ela é assim, ó. Aí eu preciso comprar mais uma. Porque eu preciso de duas. Ó. Ela é bem grandona. Ela é assim, ó. Aí eu comprei essas duas aqui. Essa aqui. Vou comprar a outra. Mostrar pra vocês o modelo aqui melhor. Ó. Ela é bem bonita. E ela é de filamento. Que não esquenta tanto. Mas no Natal, geralmente é quente, né? Então esquenta sim. E não esquenta pouco. Bom, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado aí, né? Da nossa... Comprinha. As comprinhas de Natal. E assim. O melhor lugar pra vocês comprarem mesmo. Que tem coisas diversificadas. Preços variados. Barato. Caro. É de acordo com o seu cartão. Com a sua carteira. É na 25 de março. Se você for lá. Vocês vão ficar doidas. Não sei se vocês... Todas moram aqui em São Paulo. Então se vocês moram em São Paulo. Passem lá. Que vocês vão enlouquecer. Tem muita coisa maravilhosa. E é isso, meninas. Não esquece de deixar o seu like aí. E deixe seus comentários aqui. Que eu respondo todo mundo. Um grande beijo, tá? E fico com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau!